Queridos amigos e irmãos, ontem o Papa Francisco, abrindo a Porta Santa da Misericórdia na Basílica de São Pedro, inaugurou o Ano Santo, o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Com toda a violência que impera nas relações entre as pessoas, na vida familiar, na sociedade e entre os povos, parece que a misericórdia não tem uma grande acolhida na cultura contemporânea. Parece ser uma questão que deve ser removida, abandonada, que não serve para nada. Esta atitude, eu creio que seja a lógica consequência do crescimento da indiferença religiosa. O homem do bem-estar e do consumismo está convencido que pode viver sem Deus, ou viver como se Deus não existisse. O melhor dos casos, se satisfaz de uma religiosidade superficial, misturada com uma abundante dose de superstição. Além disso, a misericórdia é considerada consuspeita pela cultura moderna, porque parece opor-se a uma legítima exigência de justiça, conforme a qual se sentencia. Quem erra, paga. Sem que lhe seja atenuada ou anulada a pena em nome da misericórdia. Até mais, hoje o homem tomou largamente consciência dos seus direitos e deveres e reclama com força que lhes sejam reconhecidos, sem que deva implorá-los. A sociedade moderna reivindica a paridade de direitos e deveres em tudo e para todos. Por isso, as relações cotidianas são marcadas mais pela justiça do que pela misericórdia. Contudo, o Papa Francisco declara que é unicamente a misericórdia, esta doce verdade evangélica, que pode mudar e melhorar as relações humanas na sociedade. É a misericórdia que mudará o mundo, repete com tom profético o Santo Padre. O jubileu que começou ontem é, portanto, o tempo favorável no qual, como aconteceu no ano santo de 1300, o primeiro da história da Igreja e em todos os seguintes, seja invocado um novo perdão em nome da misericórdia. Um perdão que seja mais próximo da solidariedade e leve as pessoas de toda a crença ao encontro fraterno para dirigir-se a Deus, único Pai de todos, e rezá-lo com uma só voz. Jubileu, pois, um evento extraordinário e necessário, aberto aos crentes e a toda a humanidade, neste contexto social de sofrimento e de grandes incertezas para o futuro. É por isso que todos, em todo canto da Terra, acolheram o anúncio com grande entusiasmo e alegria. O ano santo de misericórdia não é uma solene celebração enfeitada de triunfalismos. Este grande evento quer ser uma forte tomada de consciência por parte de todos e de cada um para perdoar e perdoar-se e para fazer circular a misericórdia de Deus num contexto humano e religioso de fraternidade e de alegria. Por isso, se dá no empenho de oração humilde e ativa, de arrependimento sincero das humanas fraquezas e de preparação e de disponibilidade plena para a conversão do coração. A misericórdia concedida gratuitamente por Deus implica como consequência uma real mudança de vida, uma decisiva vontade de eliminar o mal interior para dar livre curso a um renovamento da própria existência. A igreja tem clara consciência de ser santa, em virtude da sua incorporação na Cristo, cabeça do corpo místico, mas adverte ao mesmo tempo a amarga realidade de sentir-se também pecadora, junto com a necessidade constante de penitência e de profunda purificação por causa de tantas misérias, pecados, fragilidades e fraquezas que enfeiam o vulto e o corpo inteiro. Ao longo deste ano santo, refletiremos sobre a doce e consoladora realidade da misericórdia como amor que perdoa largamente e que convida a partilhar o perdão sempre de novo com grande confiança. Deus perdoa. É a verdade que perpassa toda a mensagem da revelação. Deus, como diz São Paulo, é rico em misericórdia. Deus de ternura, de graça, que guarda a misericórdia até mil anos. Deus, só Deus, como nenhum outro sabe fazer, pode reconhecer as devastações que o mal realiza em nós. E só Ele, no jubileu e sempre, sabe curar as nossas feridas e sabe eliminar as nossas numerosas culpas e misérias. Por isso, de toda a humanidade sobe com confiança ao céu o grito do abismo da miséria. A certeza confortadora é que a sua misericórdia não é mensurada pela medida da nossa necessidade, e sim pela medida do seu amor misericordioso infinito. Deus dá tudo de si mesmo, para sempre, gratuitamente e sem nada a pedir em troca. O amor dEle é um amor que alcança as entranhas, vendo o íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e de perdão. Jesus é a misericórdia divina feita carne. Dele se irradia a bondade do Pai, que prefere os últimos, os esquecidos, as prostitutas, os publicanos e os pecadores. Deus não perdoa com palavras, mas com toda a verdade. Demostra com os fatos o seu real perdão à sua renovada amizade. A sua bondade sem limite se dispõe a dobrar página e nos convida a começar a escrever uma nova. Ele não se cansa de oferecer o seu perdão e, todavia, nós não nos cansemos de pedir seu perdão. Por tantos pecados, possa o homem fazer, Deus será sempre disponível a dobrar-se sobre ele para oferecer-lhe a graça do perdão. Este perdão, oferecido por Deus com infinita generosidade, deve ser partilhado com o próximo com grande generosidade. O perdão autêntico, de fato, se articula sobre dois polos, Deus e o homem. O perdão recebido deve ser celebrado, oferecendo ao outro. O perdão que se recebe como dom, deve ser doado. Em lugar de segurá-lo e consumá-lo no fechado do próprio egoísmo, se pede de partilhá-lo, de participá-lo, de oferecê-lo. Não podemos usar medidas diferentes para mensurar a mesma realidade, o perdão. Toda vez que imploro o perdão de Deus, me assumo o compromisso de perdoar o próximo. Enfim, entra nesta perspectiva a experiência da reconciliação com Deus, com o próximo e com a criação. Por causa das frequentes quedas no mal, o homem produz um enorme prejuízo dentro e ao seu redor, fechando-se numa gélida solidão que o empobrece em todas as frentes. Reconciliação com Deus, com o homem, com o próximo e com a criação. Deus, como protagonista, enquanto, como exorta São Paulo, devemos nos deixar reconciliar por Ele, porque tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo em Cristo. O homem é o destinatário primeiro. Graças à ação do alto, ele pode reatar em plenitude as relações que estavam quebradas ou interrompidas pelo pecado. O próximo, com o qual se caminha na mesma direção e rumo à mesma meta. O próximo, entendido como presença que devemos perdoar, amar e servir, enfim, a criação, vista como dom grande e precioso, colocado por Deus à disposição do homem para o seu desenvolvimento e o seu progresso. Que possamos viver este jubileu da misericórdia com entusiasmo, com dedicação, experimentando a misericórdia de Deus e sendo misericordiosos com os outros. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.